Olha aí a Defurlan planejados aqui na unidade de Guarulhos. São 12 anos de mercado com muita qualidade, Ricardo. Com certeza. E 5 anos de garantia, MDF 100% e entregue em montagem própria do grupo da marca Defurlan. Então eu tenho certeza que você vindo pra loja, você vai se apaixonar. Vem com a tua família, imagina esse dormitório inteiro na tua casa. É lindo demais. Não é verdade? Maravilhoso, não é? Imagina para os seus filhos, imagina uma cozinha toda planejada com o grupo Defurlan. Tem promoção, que eu sei. Como sempre, melhor preço à vista é no grupo Defurlan. E se não quiser fazer à vista, não tem problema, o grupo é forte. Então vem pra cá, que eu posso ter condições pra vocês até em 24 vezes no boleto bancário e até 18 vezes no cartão de crédito. E tem uma Defurlan pertinho de você, me conta. Estamos gravando em Guarulhos, Tentatopé, Santana, Alto da Lapa, São Bernardo do Campo, Alô ABC. E agora vai inaugurar nossa loja no Shopping Telar e Telar. O grupo Defurlan só crescendo, né? Olha, vale muito a pena, vem pra cá que você vai se encantar e a sua casa vai ficar um arraso. Falta você, vem pra cá.